Esse filósofo Cícero, ele nessa obra que eu mencionei, o orador, inseriu essa frase agora que eu trouxe, que é, cada pessoa colhe o que planta. Eu brinco às vezes, e eu fiz até numa outra palestra nessa semana, porque há uma ideia antiga que diz que Deus é bom e justo. Deus é bom porque você escolhe o que plantar, mas é também ele justo, porque você só colhe aquilo que plantou. A bondade está na possibilidade da escolha de cada pessoa, e a justeza está em que você decide aquilo que planta, mas só colherá exatamente isso. Perguntaria eu, será? Será que tudo aquilo que se colhe é exatamente aquilo que se plantou? E as circunstâncias em que você planta e não colhe? E quando você colhe e não plantou?